Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pela sua companhia. Hoje, terça-feira, nas terças-feiras, nós também rezamos por todos os falecidos das nossas famílias. Se você quiser, pode deixar o nome das pessoas que você quer lembrar, pessoas que marcaram a sua história, passaram fazendo bem na sua vida, e agora já estão junto de Deus. Escreva o nome dessas pessoas aqui nos comentários. Eu vou lendo ao longo do dia e também vou rezando por cada uma das suas intenções. Quero acolher a você que é novo nesse canal de evangelização. Convido também a você se inscrever, a ativar também o sininho, e sempre procurar estar por aqui nesse nosso canal de evangelização, rezando o terço, procurando interagir conosco, né? Nos nossos vídeos que são produzidos com muito carinho, para você, para a sua família. E de maneira especial, a meditação da Palavra de Deus, diariamente, em comunhão com a nossa igreja. Vamos rezar todos juntos. Gostaria que você pegasse também a Bíblia. Nós vamos meditar hoje o evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 20 até o versículo 24. Mateus, capítulo 11, versículos 20 até o 24. Diz assim, Então Jesus começou a repreender as cidades onde ele havia feito a maioria de seus milagres, mas não se converteram. Ai de você, Corazim! Ai de você, Betsaida! Porque se em Tiro e Sidonia tivessem sido feitos os milagres realizados em vocês, há muito tempo teriam feito penitência com pano, de saco e com cinza. Portanto, eu lhes digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para Tiro e Sidonia do que para vocês. E você, Cafarnaum, por acaso será elevada até o céu? Você há de cair no fundo do abismo, porque se os milagres realizados em você tivessem sido feitos em Sodoma, ela existiria até hoje. Mas eu lhes digo, no dia do julgamento, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Muitas e muitas vezes nós somos ingratos no que diz respeito ao amor de Deus. Nós pedimos, imploramos, somos beneficiados pela graça de Deus. Muitas vezes alcançamos aquilo que nós estamos pedindo e mesmo diante disso, nos viramos às costas para Deus. Assim como Jesus está hoje criticando esses lugares, essas cidades, as pessoas que receberam os milagres. nestas cidades, Jesus realizou a maioria dos milagres, como diz o texto. Mas mesmo assim, viraram as costas para Jesus, para a graça de Deus. E aí Jesus diz, no dia do julgamento, estas cidades, que são criticadas, essas cidades, que são desprezadas, terão um julgamento mais brando do que a cidade de vocês, que recebeu a graça, mas virou as costas para Deus. Muitas e muitas vezes nós recebemos aquilo que nós pedimos. E ao invés de crescer, ao invés de evoluir, ao invés de caminhar para frente, a gente muda o sentido da nossa caminhada, ao invés de permanecer com os olhos fixos em Jesus. A palavra de Deus, ela é sempre uma orientação. E ao mesmo tempo, uma chamada de atenção para que a gente possa despertar. Às vezes a gente vai pensando, não, está tudo bem, então eu posso ir por um outro caminho. Cuidado, o mal é traiçoeiro. Muitas vezes a gente recebe aquela rasteira da maldade, né? E a gente cai sem saber como e sem saber porquê. Simplesmente cai. Olhar para Deus hoje e dizer obrigado, Senhor, por ter muitas vezes concedido as graças, mesmo eu não sendo merecedor. Mantenha-me firme, Senhor, nesta caminhada. Não deixe que o mal tome conta do meu coração. Não deixe que as investidas do mal saiam vitoriosas da minha vida. Senhor, Senhor, mantenha-me atento à Tua Palavra. Senhor, mantenha-me com os pés firmes no Teu caminho. Que eu não tenha esta tentação ou que eu suporte as tentações que tentam me tirar do caminho. Senhor, que eu suporte as tentações que desviam o meu pensamento da Tua Palavra e do Teu ensinamento. Ajuda-me, Senhor, para que cada vez mais nós, enquanto comunidade orante, mesmo que seja num canal de evangelização pela internet, mesmo não nos conhecendo pessoalmente, mesmo muitas vezes nos conhecendo só virtualmente, que nós possamos nos ajudar. Assim como eu não conheço a maioria de vocês que acessa esse canal de evangelização. A grande maioria eu não conheço. E a grande maioria de vocês me conhece só virtualmente também. Mas eu agradeço a você que reza por mim. e saibam, eu rezo com muito carinho por cada um de vocês, para que cada dia mais a gente possa caminhar, possa ir aumentando o nosso grupo, o nosso canal que cresce sempre mais, embora muitas pessoas ainda inscritas, mas vão ficando pelo caminho. Nós sabemos aí, estamos muito pertos aí já de 30 mil inscritos. 29 mil, 600 e alguma coisa. Já estamos perto de 30 mil inscritos. Se todos os 30 mil inscritos fossem fiéis à palavra de Deus, nós teríamos pelo menos, pelo menos, 30 mil visualizações em cada vídeo. Mas não é o que acontece. Em torno de 10%, mais ou menos, que são fiéis à palavra de Deus. estamos dentro da média naquilo que diz respeito às questões da mídia. Está tudo dentro da média, até um pouquinho mais do que a média. Mas como seria bom se todos nós pudéssemos estar atentos e todos os dias meditando a palavra de Deus. Eu digo para você, numa média geral, 50% das pessoas assistem pelo menos um vídeo durante o mês. Pelo menos um. Ali, acessos únicos passa de 15 mil. Acessos únicos. Então, 50%. Isso é um número bem expressivo. Mas precisamos caminhar e precisamos rezar pelos outros 15 mil que mesmo inscritos deixam muitas vezes a graça de Deus passar. Por isso, meus irmãos e irmãs, é você que é novo nesse canal de evangelização. Eu quero que você se inscreva, mas quero também que você seja fiel à palavra de Deus. Todos os dias, todos os dias mesmo, 365 dias no ano, nós estamos meditando a palavra. Se eu não consigo transmitir de uma forma, eu tento de outra, mas sempre deixando você atualizado com a palavra de Deus. Por isso eu digo, quer meditar, quer fazer uma caminhada com a palavra de Deus, vem comigo. Vamos juntos e vamos fazer com que outras pessoas também tenham acesso a essa mesma palavra de Deus e que possam despertar e não se perder jamais no caminho. Peçamos a bênção de Deus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia de oração também por aqueles que já partiram, peçamos que eles, lá de junto de Deus, intercedam por nós. E até o próximo momento de oração. Amém. 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 Amém.